Vamos sortear alguém pra ganhar 50 dólares lá no csgo.net usando o cupom SORT agora! Passou. Passou, Pedro! Pedro Telier! Vou depositar aqui pro inscrito, usando o cupom SORT, que dá 40% de bônus, 50 dólares, que vai virar 70. Então usou o cupom SORT, ganha 40% de bônus e ainda participa do sorteio mensal de uma Alpe Dragon Lore mais 5 facas. Caralho, quem ganhar essa Alpe Dragon Lore... Eu vou pra cima dessa Survival Night Strip. 1.74, eu quero ganhar essa faca pro inscrito com 1%. Vem, Paquinha! Ô, Pedro, tu ganhou o sorteio. Tu vai poder participar dos sorteios lá pra quem depositou usando o cupom SORT, viu? Mesmo eu tendo depositado pra você, você é, tipo, sua conta depositou no csgo.net, então tu pode participar do sorteio, tá? Imagina, tu ganhando uma Dragon Lore aí. Pode ser sacanagem, ó. Vou bugar a roleta, ó. Ó, tô bugando a roleta. Vou mostrar pra vocês um bagulho legal, clã. Vou clicar. Pô, nem assim deu bom. Nem assim deu bom. Caralho, nem assim deu bom de novo, mano. Eu tô burrando essa merda, o bagulho tá indo longe pra caralho. 1.74. Salto, tu tá zicando. Eu tô zicando pra caralho, mané. Deixa eu parar de fazer isso. Tô zicando pra caralho, mané. Faz o contrário, Saulão. Coloca o valor, depois diminui. Caralho, mané. Agora eu fiquei com muita vontade. Vou depositar mais 50 doc pra ele. Chama! Chama! Buguei o site, mané. Cara, isso dá muito mais emoção. A gente não sabe onde tá a linha de verdade, mano. A gente não sabe onde tá a linha, tá ligado? Chama! Que chama, que chama, mané. Negócio demais, parabéns, meu lindo. É single.net, com bom sorte. Mano, vamos lá. 30 dó agora. Quero pegar pra ele uma... M4 Golden Coil. Chama! Eu não sabia. Mano, essa eu juro por tudo. Eu não fazia ideia se ia dar certo ou não, velho. Agora a gente vai ter que esquipar uns headsinho aqui. Um. Um. Dois. Dois. Três. Vamos, já, win. Pegou! Pegou! Chama, irmão! É faca, M4, é luva! Esqueça tudo, irmão! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Vamos! Buguei o CSGO.net e deu bom demais. É, aqui não deu. Aqui não deu pra fazer o bug. Aqui não deu pra fazer o bug. Chegou aqui a M4, chegou a faca, tá lá, 138 reais, 720 reais. E chegou a luva também, chegou, deve valer o quê? Uns 300 reais, né? 380 reais. Mano, no total, pegamos aqui pro inscrito. 720, 138 e 382. 1.240 reais. 250 dólares, irmão. Vem cá, você aí que tá vendo esse vídeo agora. Acabou de ver esse profite e ainda tem dúvida de depositar no CSGO.net? Vamos ter uma conversa séria aqui. Você já viu o sorteio desse mês de fevereiro? Simplesmente essa Alpe Dragon War. Você vai correr o risco de perder se é só depositar lá no CSGO.net. Quanto maior for o seu depósito, maior é a quantidade de tickets pro sorteio. E além dessa Alpe, ainda vem 5, 5 facas. E você tá aí dando mole, perdendo tempo, ficando de fora desse sorteio. Depois não vem reclamar. Vamos dar uma olhada nas skinzinhas dele? Que inside the game, mané. Tô caindo aqui, Salão. É o rei do profite, tô tremendo. Isso só pode ser um sonho. Eu tô sonhando, é o Bugas. Tu vai me matar do coração. Chama Blue Jam. Quase desmaiei. Tu me iludiu pro bem. Eu tô nervosão. Vai ter que ir pro YouTube. Saulo, meu Deus, meu Deus. Existe o mundo. Chama, irmão. O menino tá pouco feliz, viu? Chama. Bonita, bonita. Não veio Blue Jam. Mas veio bonita. Eu acho essa M4 aqui uma das M4 mais bonita. Mano, faca, luva e M4 pro inscrito. CSGO.net, cupom sorte. Essas três skins vieram com apenas 50 dólares depositados. Chama, CSGO.net, cupom sorte. E participa do sorteio da Alp Dragon Lore. Pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom sorte. E deixa o like aí no vídeo e comenta se você gostou. Quem quer um depósitozinho desse maravilhoso na sua conta? Comenta aí quem quer. Comenta aí. Chama no profite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.